Pois é, uma atitude que causou surpresa agora, esses últimos dias, causou surpresa a milhares de clientes pelo país. A startup de viagens 1, 2, 3 Milhas suspendeu, na semana passada, os pacotes e também a emissão de passagens, tudo isso previsto para o período de setembro a dezembro deste ano. Na Bahia, a 1, 2, 3 Milhas acumula 489 reclamações entre os dias 1º de janeiro e 21 de agosto de 2023. Pois é, quais os procedimentos de quem se sente prejudicado num caso como esse? É sobre o assunto que a gente conversa agora com o especialista em Direito Processual Civil, o advogado Saulo Daniel Lopes. Conosco aqui no ICA Bahia, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Saulo. Bom dia. Muito bom dia, Jefferson. Muito bom dia, Ernesto. Os demais membros. Muito bom dia aos ouvintes. E é um prazer, uma grande honra ser condecorado com essa possibilidade de estar aqui na tribuna, falando com vocês. Parabenizando o aniversariante do dia. Estamos à disposição. Muito obrigado. O que se faz num caso como esse, uma vez que é uma série de prejuízos, não só financeiros, não? Sim, exatamente. Prejuízos emocionais, prejuízos de programação, prejuízos logísticos. São de ordens escalonadas. De fato, uma pessoa que se programa para uma viagem, ela não se programa apenas para uma viagem. Ela se programa para um evento, para um sonho, para um casamento, para um acontecimento familiar. E esses prejuízos vão além da seara patrimonial, encaram também a seara moral de diversos níveis, em diversos âmbitos. E, de fato, há um prejuízo que, às vezes, se torna incalculável para um consumidor como esse. Agora, o que chama a atenção é que a 1, 2, 3 milhas já veio a público dizendo que vai, sim, devolver integralmente os valores pagos pelos clientes. Agora, em forma de vouchers. Vouchers e acrescidos de correção monetária de 150% do CDI. Tem fundamentação legal uma decisão como essa, Saulo? O primeiro aspecto que a gente tem que ressaltar é que esse tipo de demanda, esse tipo de medida da 1, 2, 3 milhas, às vezes, ele está travestido de uma boa fé. Ele está com um invólucro de uma medida positiva para o consumidor. Mas, em verdade, perceba que é uma forma de fidelizar clientes por via transversa. Você vende um tipo de pacote e, depois, perto da entrega, você diz, não, eu não vou entregar esse pacote, eu vou lhe entregar outro. Como se fosse um produto cativo, como se fossem produtos equivalentes. Não, você quer ir para Porto Alegre? Não, você não vai para Porto Alegre e não tem a condição de te mandar para lá. Mas vou te dar um voucher para você ir para um resort no interior da Bahia. Eu, poxa, eu não quero ir para um resort. Eu quero a prestação que eu contratei com você. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz expressamente que medidas devem ser tomadas todas as vezes que um fornecedor de serviço se recusar a cumprir a oferta que ele mesmo fez, que ele mesmo anunciou. O Código de Defesa do Consumidor diz, em primeiro lugar, que é benefício, que é prerrogativa do consumidor escolher a forma como ele quer. A primeira possibilidade que o consumidor tem é exigir a prestação forçada. A prestação forçada é pedir judicialmente que o juiz obrigue ele a cumprir o que foi contratado, seja por ele ou seja por outro prestador. Um, dois, três milhas, você não tem condição de me levar para Porto Alegre ou para o destino que eu contratei? Então, me faça isso por um outro prestador, por uma outra companhia. Tanto que tem clientes que estão recusando esses vouchers, alegando que não, não é o que eu quero. Exatamente. Uma outra possibilidade é ele aceitar um produto equivalente, o tal do voucher. Ele pode aceitar, ele não é obrigado a aceitar, mas ele pode aceitar. E uma outra possibilidade que o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor diz expressamente é que ele pode exigir o ressarcimento imediato em dinheiro. E aí envolve também perdas e danos. Porque, por exemplo, se eu contratei isso no mês de fevereiro, ele poderia ter comprado direto por outra companhia. Não comprei, optei pelo pacote promocional. Ao não ter comprado e agora ele ter cancelado, se eu for comprar o mesmo pacote agora, por uma via alternativa, pela concorrência, eu vou pagar muito mais caro. Ou seja, eu tive um dano emergente direto, um dano financeiro direto. Mas, nesse caso, tem um agravamento que, assim, um, dois, três milhas se notabilizou por conseguir preços. Assim, que ninguém acreditava. Exato. Deve ser alguma picaretagem e tal. Começou muito bem, assim, e rapidamente conquistou muitos usuários. Agora, se você compra um pacote promocional, que é o caso, então, um preço mais em conta. Mas você ficou naquela expectativa, como o senhor falou, de ter aquele produto, aquela viagem, aquela hospedagem. Se o cara vai te devolver apenas o que você pagou, não tem como comprar novamente aquele mesmo produto. Bom, mas nesse caso aí, da expectativa que é frustrada, ainda que a empresa devolva o mesmo valor, ainda que devolva com alguma correção, mas não vai ser suficiente para comprar aquele produto. A mesma situação, e aí não tem outro jeito, tem que ir para a justiça. É, quando uma parte resiste a cumprir, eu digo para você, eu tenho esse direito aqui. Eu tenho o direito a ser indenizado no valor que eu vou pagar a maior por uma viagem. Eu tenho o direito a ser indenizado pelo meu aborrecimento. Inclusive, hoje, o STJ e diversos tribunais do Brasil falam sobre a perda do tempo produtivo do consumidor. Olha o tempo que eu estou gastando com você. Eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar investindo no meu lazer, investindo em qualquer outro a fazer, e eu estou gastando para tentar resolver um problema que você causou. Alguns tribunais aqui do país já sedimentaram, em forma de súmula, inclusive, que isso gera um dano moral, gera um dano extra patrimonial para o consumidor. Vai além da seara do mero aborrecimento. Então, isso também é passível de ser indenizado. Então, se eu peço a você e você diz, tá bom, mas eu não vou indenizar, resta alternativa judicial. Agora, qual é a responsabilidade dos órgãos públicos, por exemplo, que regulam esse tipo de atividade? Porque parecia uma coisa mal comparando com pirâmide financeira. Tem hora que essa conta não vai fechar. Como é que pode assim? Pronto. De forma tardia, até porque para muitos analistas, isso era crônica de uma tragédia anunciada. De forma tardia, os órgãos agora, quando viram o estouro da bomba, estão começando a investigar. Sinceramente, acho que seria já o momento de medidas mais austeras contra esse tipo de plataforma. Inclusive, tendo em vista esse dano já consolidado, eles anunciaram, por exemplo, a suspensão dos pacotes de setembro a dezembro. Acredito que já era medida e já era tempo de serem proibidas as comercializações de todos os pacotes promocionais deles. Esses pacotes que a gente acha que tem cara de picaretagem, que não tem concorrência no mercado, que é um preço bem abaixo do que normalmente é comercializado, o indício que eles estão dando de que muito provavelmente não vão honrar, mesmo depois de dezembro, é muito grande. Então já há uma fumaça no cenário consumirista, uma fumaça no mercado subindo as narinas de todo mundo que tem um pouquinho de olfato. Então já era momento de uma medida mais austera dos órgãos, uma representação do Ministério Público, talvez até uma ação civil pública, uma ação popular por algum ente, Alguma entidade representativa que possa vir de fato a demonstrar que esse tipo de medida deve ser reprimida pelo mercado. Se a gente lembrar, por exemplo, há pouco tempo atrás, eles compraram essa plataforma dos 3 milhas, compraram outras concorrentes e se tornaram quase um dinossauro do mercado. Então quem comprava por outra plataforma conhecida ali, hoje só compra por ela, porque ela é a mais conhecida, se você puxar de cabeça, não consegue resgatar. O Cade opera sobre isso, opina sobre isso, o Conselho de Atividades Econômicas, porque sempre há medidas para impedir exatamente situações de monopólio, de oligopólio, porque a gente sai perdendo, né? Exatamente. Sempre. Exatamente. Poderia também ter sido um órgão com um poder de atuação um tanto maior, tendo em vista inclusive a quantidade de material publicitário espalhado sobre isso. Farto em todas as mídias e principalmente na internet. Para isso que eu te perguntava, doutor Saulo, esse ambiente das redes principalmente, e essa febre que agora está em startups, tem um charme, tudo que é startup parece que é uma coisa que já vem destinada ao sucesso incrível. De que maneira a gente pode se proteger contra uma coisa como essa, que surge assim como uma grande novidade, uma coisa muito vantajosa, porque tem também plataformas de venda, de comércio, de bens, de serviços, que são muito sérias, que funcionam, né? De que maneira a gente, o consumidor, pode se proteger nesse ambiente virtual que é propício para o surgimento de coisas como um, dois, três? Perfeito. De uma forma geral, esse movimento, quando vira esse nível de publicidade, ele já está há um tempo comercializando aquilo. Nenhum bebê nasce grande. Eles vão crescer. A característica da startup é a qualidade da aceleração do crescimento. Ele cresce rápido, mas ele começou pequeno. Então, dizem que o boca a boca depois da internet é coisa do passado. Eu sinceramente acho que não é. Sobretudo nessa era consumirista. O boca a boca na internet, ele não foi esquecido, pelo contrário, ele foi potencializado. Uma das coisas mais práticas a se fazer, se você nunca contratou com aquele tipo de plataforma, se você nunca comprou aquele tipo de pacote, existem sites na internet que são só especializados em denúncias. Sites que armazenam... Reclame aqui da vida. Esse é o por excelência. Saulo, pegando carona na pergunta do Ernesto, muitos consumidores alegam dificuldade de acionar na justiça uma empresa com a qual a relação é o tempo todo pela internet. que você não tem a figura física ali para ser questionada e tal. É o caso da 1, 2, 3 milhas ou facilita-se de qualquer forma o acionamento na justiça? Porque, pelo que eu estou vendo, muitos dos clientes vão recorrer à justiça para reivindicar seus direitos, para terem os seus valores ressarcidos de forma integral ou até a mais. E é fácil acionar uma startup dessa na justiça, uma vez que é um ente que está muito mais visível no ambiente virtual? Hoje em dia, as plataformas judiciais não oferecem grandes dificuldades, não. Muito pelo contrário. Em primeiro lugar, o que a gente sempre recomenda é que o consumidor, previamente, venha se munindo de todas as informações, todo o conjunto probatório para levar a um processo posterior. Principalmente, se você está com esse problema e você não aceita a solução que eles estão, teoricamente, dando, você deve se munir com os protocolos necessários. Se você fizer a reclamação por telefone, anota dia, horário, nome do atendente, o número do protocolo. Isso é muito importante, muito válido, porque um direito básico do consumidor e que se consegue tranquilamente, judicialmente, é a inversão do ônus da prova. Se você diz, eu liguei nesse dia, o número do protocolo é esse, e a atendente foi essa. Eu dou todas as especificações do acontecimento. O fornecedor, agora, ele tem a obrigação de trazer ao juízo o conteúdo dessa prova, ou seja, a gravação telefônica. Você pode fazer essas reclamações formalizadas nos sites como Reclame Aqui. Aquilo também serve de prova, principalmente porque as empresas são instadas a responder por aquela plataforma, respondendo ou não. Eu registrei que aconteceu aquilo ali. Eu posso fazer reclamações diretas pelos chats, pelo serviço online, pelas plataformas de e-mail. Tudo aquilo acaba virando um acervo, um conjunto probatório, que você vai levar a juízo e dizer, eu tentei. Eu tentei de todas as formas, mas a minha pretensão foi resistida por ele. E agora eu estou aqui pedindo a você, juiz, que me dê uma providência. Endereços são fáceis de conseguir, ainda que escritórios virtuais, citações enviadas, intimações eletrônicas, tudo isso tem valor na justiça. Gravações, inclusive, que você quiser fazer da ligação, tudo isso, hoje as plataformas de processo virtual. Mesmo que o operador da empresa não seja informado mesmo, que a empresa não seja informada que você está gravando, Não tem necessidade, porque a presunção é de que aquela ligação deve ser gravada. Ele tem a obrigação de armazenar aqueles arquivos. Então, o consumidor, ele é hipossuficiente na relação, ele tem o direito, sim, de usar de todos os meios lícitos de prova. Nesse caso, não há ilicitude. Haveria, por exemplo, num processo criminal, mas dentro da seara civil, da seara consumirista, entende-se que o consumidor precisa se valer dos meios disponíveis para ele. Ele é hipossuficiente na relação. Ele está lidando com um dinossauro. Então, ele pode, sim, se valer desses meios, gravar as ligações. As plataformas dos tribunais de justiça, hoje, albergam tranquilamente. Você pode anexar áudio, vídeo, todas elas permitem, os processos são virtuais. Tudo isso é bastante facilitado e permitido. É, e abrir o olho, né, para não cair numa furada dessa de novo. Saulo Daniel Lopes, que é advogado e especialista em direito processual civil, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço o convite, foi um grande prazer participar com vocês. Estarei sempre à disposição. Maravilha, um abraço, 7h47 na tarde é firme.